Boa tarde a vocês, boa tarde aos ouvintes, é um prazer muito grande aqui estar. Realmente, eu endosso o que colocaste, Pedro Vitor, mas uma coisa verdadeira, todo elemento humano, ele tem algum potencial, ele pode se doar de alguma maneira e somar àquilo que é esperado. Nós temos aqui presente uma grande amiga, a Nilza. Essa menina, ela me auxiliou bastante no clube esportivo. Ela foi uma parceira daquela maneira, não foi pedido a ela. Foi colocado uma situação e ela, de boa vontade, esplanava, fazia e as coisas iam acontecendo. Ela não foi contratada para fazer determinadas coisas, mas o coração dela ditava e ela fazia. Então, a Nilza, com carinho, ela trabalhou dentro do clube esportivo, limpando, deixando todos aqueles uniformes dos jogadores maravilhosos, mas ela fazia coisas boas, tipo o que hoje nós temos aqui, ou esse cheirinho gostoso de pão, de grosso, os ouvintes não sabem, você só soma ouvintes. Estou assistindo também, eu, professor. Ah, tá, 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 bem, estou assistindo também. Mas aqui está muito gracioso, a nossa mesa aqui está maravilhosa, devido aos trabalhos da Nilza. Ela sempre foi assim, ela sempre fez alguma coisa do seu coração para dar ao outro. Assim, ela era dentro do esportivo, ela era uma mãe de todos, companheira de todos, ajudava a todos e fazia tudo com muito carinho. Nós temos aqui a Inês Fagarazzi, nossa presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Ela está aqui, que como presidente, ela pode endossar o que eu coloquei a semana passada, e eu volto a frisar. Eu tive muito apoio do agricultor, da agricultora do nosso município, quando estava no Departamento Social do Clube Esportivo. O agricultor, ele tem no seu âmago a vontade de participar, de se doar, sim. A gente recebia umas mesas fartas de pão, de salame, de queijo, sim, para os jogadores. Eles gostavam de dar uma tortinha e tal. E a Inês, que está aqui, ela pode dizer, ela convive dia a dia com esses elementos, e ela sabe que coração maravilhosos eles têm. E nós temos no nosso interior maravilhosos times, nós temos jogadores bons no interior também, nós temos um Beto Gonçalves rico de elementos positivos, nas mais diferentes faixas, quer atuando como jogador ou como esportista, ou como um elemento a endossar, a abraçar, digamos, quem faça isso. Vou deixar um pouquinho a Inês falar, né? Colocar o seu ponto de vista e depois a Nilza, ok? Ok, boa tarde, Beto, boa tarde, Pedro e Vítor, aos demais. A dona Nilza, grande amiga de muito tempo, ela que cada pouquinho eu chegava lá no sindicato, Inês, vamos lá, junto com a rádio, é uma pessoa fantástica, maravilhosa, e faço das palavras da Beto, as minhas também, você é uma pessoa que você tem um coração muito grande, muito bom. E é isso que está faltando muito na nossa sociedade, uma pessoa que chega, seja quem for, você cumprimenta, você abraça e você dá o seu eu de mãe, de mulher, de companheira, de amiga, de tudo. Então, dona Nilza, continua sendo essa pessoa que todos nós precisamos. Falar da Beto é indispensável, palavras, porque não tem Beto. Eu já vi essa mulher pegando gurizada na rua, levando para a padaria, pagando o que eles queriam comer, ela tira a fome de quem está aí, a gurizada, ela tira a fome de quem está passando fome, ela colhe na casa dela quem tem necessidade. Beto, você é de um coração que eu tenho muito o que aprender contigo, e como você bem disse, nada se cria, tudo se copia. Eu sempre digo que os melhores exemplos nós temos que copiar mesmo, e nós temos que fazê-los servir a nós, em diante. Pedro Vitor, nós já fizemos inúmeros encontros nas comunidades, vários encontros aí, com jantares, dançando, se divertindo, fazendo as sextas-feiras ser diferente no meio rural, né, Pedro Vitor? E falar do esportivo de Bento Gonçalves, é falar de um cartão postal de Bento. Não adianta, é fenavinho, é esportivo, são coisas assim que elevam o nosso município, elevam o nome de Bento Gonçalves. E falar em esportivo, por que não falar do meu gênero que jogou no esportivo? Ele veio da Amitista do Sul, começou a jogar aqui no esportivo, e ele sente o esportivo e o esporte, assim, na alma dele, no coração dele. Tanto é que hoje ele tem escolinhas, que ele tá aí, praticamente, voluntariamente aí, doutrinando e fazendo com que a gurizada se sinta importante dentro de si. Ele tem no Inter da Leopoldina, ele tem em Pinto Bandeira, através da Prefeitura aí, todas as segundas-feiras, de tarde e nos sábados de manhã. No Inter da Leopoldina, ele tem nos sábados, tem no domingo. E ele vai, porque ele sempre diz, o que eu tanto gostei de fazer, que é jogar futebol, e hoje ele não consegue, devido a problemas de saúde aí nas pernas e nos ossos, ele tá instruindo, ele tá doutrinando, ele tá ensinando as crianças a terem o amor por um futebol. Isso é muito importante. E por amor ao futebol, amor ao nosso Bento Gonçalves esportivo. E o Zé, querida, fala alguma coisinha. Boa tarde, Pedro Vito. Boa tarde às minhas duas companheiras aqui, como fossem duas irmãs. Boa tarde aos meus colegas aqui da rádio. Olha, a gente tá aqui reunido pra... Que nós queremos é que o esportivo seja aquilo que lhe já foi. Nós vamos fazer de tudo. Se os homens não tomar decisão, as mulheres vão tomar. Quem saber é que vão botar uma mulher de presidente lá no esportivo. Boa. Por que não? Por que não? Por que não, né? Quando há tanta dificuldade mesmo, né, de se achar alguém e daqui a pouco... É, então a gente tá aqui, a gente vai se dar as mãos, por enquanto a gente tá em três, quatro pessoas, de mulheres, Mas a gente vai fazer um trabalho pra... Com que o esportivo cresça. Porque ele não podia ter caído onde ele caiu. Eu prestei serviço dez anos pro esportivo e eu vi os times grandes que vinham aqui em Bento, os times que era um prazer estar nas gabines, servindo os caras que faziam trabalho de transmissão. A senhora deu um agarro no Ranzulí, uma vez que eu sei. Daí, então, quer dizer que o esportivo levava o nome longe. Era um prazer a gente tá trabalhando lá. E foi uma pena que eu fiquei só dez anos, porque eu assumi um outro cargo. Mas, olha, era um prazer tá lá dentro. Pra mim, o Majola foi um pai pra mim lá dentro. O Pitty, o Paludo, o... Toda essa gente que passou ali no... Não vou falar o nome, dona Lívia, porque senão a gente esquece. Só vou esquecer, velho. É, o Estefedão. E, olha, foi um prazer a gente prestar serviço lá. Eu tenho que lhe fazer uma pergunta. Pelo que eu sinto, assim, o clube esportivo, ele teria que ser, eu diria, a mãe do futebol de Bento Gonçalves. Porque no interior, nós temos os times organizados. Se nós pegarmos, porque o sindicato envolve Pinto Bandeira também. Se você pegar Pinto Bandeira, a Busa, a Linha 28, a Linha Brasil, a Linha 40, eles têm os times deles. Amanhã eles vão estar aqui porque tem o campeonato em andamento. Amanhã Pinto Bandeira vai estar aqui falando. Então, o interior tem os seus campeonatos. E o nosso clube esportivo tá um pouquinho desacreditado. Então, eu diria assim, nós temos que pegar o interior, pegarmos os municípios vizinhos e fazer com que brote esse esportivo e que no nosso sangue corra esportivo. Eu trabalhei lá, nunca encontrei quem arrumava, que trocava as camas e que passava o espirador de pola. Era eu. Senão que eles escondiam bem as garrafas. Não, não porque eu tinha comunicação com a direção que se eu encontrasse algo, além de alguma coisa de álcool, eu tinha que passar pra eles. Mas qual aquele mais marrento, aquele que é meio chatão assim? Era o Ferreto. O Ferreto? O Ferreto. O Ferreto abraçava todo... Esse vai me pagar, porque se tá aqui em verde eu posso brincar com ele. O Ferreto abraçava todos os jogadores, e parecia que ele era uma mulherzinha lá. Uau! Mas olha, vou te dizer, nenhum deles hoje, eles me abraçam na rua, eles me beijam, o Raquete, todos, o Kidi, todos, eles nunca me faltaram com respeito. Não sei se é por causa que o Bancera trabalhava lá, também como, ele tinha um cargo lá. Diretor de patrimônio. Diretor de patrimônio. Daí, graças a Deus, nunca ninguém nesses 10 anos disse, olha, dona Nilça, te afasta ou faz alguma coisa. Ninguém nunca me desrespeitou. Por isso que, ó, eu vou dar as mãos pra Bete, pra Inês, e olha, onde puder ajudar, eu vou ajudar. E agora eu vou ter que fazer a pergunta pra professora Elisabeth, Pedro. Desculpa. Porque a dona Nilça deixou que canga essa bola, né? Será que nós teremos uma presidente, quem sabe um dia, muito feminina, ou é a professora? Olha, eu acredito que sim, os talentos do Ivento Gonçalves é muito grande. Nós temos muitas mulheres com bastante capacidade, que entendem, inclusive, de futebol, umas pessoas que podem dominar esse assunto, sim. Porque não precisa ser o dono de uma paderinha e saber fazer pão, né? É, exatamente. Também não precisa. Coloca um bom padheiro, um padheiro que vai fazer o pão. Você tem que saber administrar. Administrar a situação. Eu acredito que sim, independente de sexo, eu acho que o importante é que se trabalhe juntos. Eu acho que o homem não é mais que a mulher, nem a mulher mais que o homem. São juntos, são parceiros, de igual tamanho. Porém, eu acredito que juntos, a parte feminina, a mulher, ela é mais dócil, ela é mais sensitiva, ela percebe situações que o homem não se apercebe, devido à sua própria natureza. O homem já quer o quê? O jogo lá, os caras entrando no jogo, e lá chutando pra gol, e bola lá dentro, e deu, e tem que ganhar, e tem que... O homem é mais dessa situação. A mulher, não. A mulher é todo um contexto. É o receber, é ter a estrutura, é lidar como se fosse uma família, é todo mundo se querer bem, é a paz, é a tranquilidade. Até eu acredito que um pouco dessa violência que se encontra nos estádios é pela falta da mulher presente nas torcidas organizadas. Depois que começaram a voltar com a família e as mulheres, calmou, né? Sim, a mulher consegue abafar, dar mais tranquilidade, mais paz. A criança também. Então, eu acredito que a mulher inserida também na torcida organizada. Porque, por vezes, o que é dito numa torcida organizada não é muito gostoso de se ouvir. São palavrões, são ritmos, são músicas pesadas, instigando a hostilidade. E não há um time maior que o outro. Eles são jogadores, são homens a correr atrás de uma bola. Num determinado momento é o time A que ganha, depois no momento B é o outro, né? Enfim, eu acredito que o esporte todo ele, independente do futebol, ele sendo visto como algo de lazer e prosperidade e familiar, ele cativa mais, leva mais gente, vai produzir, vai fazer com que as pessoas se sintam bem naquele ambiente, vai atrair mais público, as crianças também, e vão ter bons exemplos, e não só palavrões ou competições. Então, eu acredito, sim, que a mulher, independente de ser presidente ou não, mas ela precisa, sim, participar mais dos setores que formam um determinado clube. Isso é bacana de ouvir, Beto. Obrigado. 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 Obrigado.